Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que honorários podem ser fixados proporcionalmente ao mínimo legal no caso de exclusão de lites com sorte passivo. O colegiado reafirmou o entendimento de que no caso de exclusão de apenas um dos lites com sorte do polo passivo da ação, o juiz não está obrigado a fixar em benefício do advogado honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. O entendimento dos ministros foi o de que a verba deve ser arbitrada de forma proporcional. A quarta turma manteve a decisão do relator, ministro Marco Buzzi, que fixou em 6% do valor da causa os honorários devidos por um aposentado aos advogados da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista devido à exclusão da empresa do polo passivo de uma ação de revisão de aposentadoria que foi movida pelo homem. Os advogados da Companhia pretendiam que fosse aplicado o dispositivo do Código de Processo Civil, segundo o qual o vencido deve pagar ao advogado do vencedor honorários fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo do valor atualizado da causa. O ministro Marco Buzzi explicou que os limites citados pela defesa devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação a cada parte vencedora. Ao citar diversos precedentes do STJ, o relator ressaltou que a fixação dos honorários de forma proporcional ocorre tanto quando há multiplicidade de réus ou autores, como quando há julgamento parcial da demanda. Legenda Adriana Zanotto